Olá, essa é a parte 3 de funções e hoje você vai começar a ver alguns tipos especiais de funções. Para começar nós vamos falar sobre função constante, depois nós vamos falar sobre as funções polinomiais de primeiro grau e se tudo der certo, daqui a pouquinho a gente vê alguns exercícios mais elaborados a respeito de funções de primeiro grau. O primeiro nicho de funções que nós vamos trabalhar é o grupo das funções constantes, ou função constante se você quiser no singular. Toda função constante é identificada da forma f de x igual a um c qualquer, para indicar que é uma constante. Note que esse c não depende de x, então é uma função constante, é uma função que não depende de x. Independente do valor do x, a minha função vale c. f de 1, c, f de 3, c, f de 7, c. Para qualquer valor a minha função vale c. E como é que eu monto o gráfico de uma função constante? Eu tenho três tipos básicos de função constante com relação ao sinal. Se o c for positivo, lembrando que a notação maior que zero indica que o cara é positivo, então se o c é positivo, nós podemos traçar os eixos coordenados, o eixo das abscissas que nós chamamos de eixo x, o eixo das ordenadas que nós chamamos de eixo y. E para um c positivo qualquer, eu posso marcar um valor aqui, um c. Quando o x for 1, por exemplo, a minha correspondente em y ou a f de 1 é c. Quando o x for 2, 3, independente de quanto valha o x, para todos esses caras aqui, a minha função vale c. E inclusive, para x igual a zero, o que faria com que a função passasse por esse ponto, o gráfico da função passasse por ali, para valores de x negativos, a função também toca o c. Nesse caso em especial, o gráfico da minha função constante é uma reta. E essa reta tem a característica de ser paralela ao eixo x. Então, nesse caso aqui, bem como todos os outros que nós veremos, o gráfico, a representação gráfica, é, na verdade, uma reta paralela ao eixo x, diferente dele, ou sobreposta ao eixo x. Então, graficamente, temos uma reta, para não ficar falando que ela pode ser paralela e está acima do eixo x, paralela ao eixo x e está abaixo do eixo x, ou sobreposta ao eixo x, eu vou definir que, graficamente, nós temos uma reta perpendicular ao eixo y. Então, qualquer reta perpendicular ao eixo y pode representar uma função constante. Graficamente, temos uma reta perpendicular ao eixo y. Essa é a representação gráfica de qualquer função constante. Ah, mas e se o gráfico, ou se o meu c não for positivo? Se o meu c for negativo? Se o seu c for negativo, a única diferença que você vai ter, em relação ao caso do c positivo, é que os gráficos, ou que o gráfico, será sempre para baixo do eixo. Então, todos os valores, todos os correspondentes de x, estarão para baixo do eixo. Coloquei aqui um c, liguei. Coloquei aqui um c, liguei. E aí, eu tenho todos os pontos aqui, independente se são positivos ou negativos, mas todos eles têm como correspondente o c. Deixa eu colocar o c aqui para baixo, para ficar mais bonitinho. Só por estética. Está lá o c. Talvez você esteja se perguntando, tá, mas e o c não é negativo? Se ele é negativo, não deveria ser menos c? Não. Quando eu disse que o c é negativo, eu já afirmei aqui que o c é negativo. Se eu digo que o c é menos 7, eu não preciso colocar um outro menos na frente dele para dizer que ele é negativo. Se o c é menos 7, o c é menos 7 e acabou. O menos 7 está lá para baixo. Agora, se você coloca um sinal de menos aqui, e ainda diz que o c é negativo, você está dizendo que é menos menos 7, por exemplo. E isso dá um número positivo. Então, muito cuidado com o excesso de sinal, excesso de notação, porque você pode errar pelo excesso. O último caso possível é o caso de o c ser igual a zero. E caso o c seja igual a zero, a representação gráfica é o próprio eixo x, porque o eixo x tem por característica o tal do c ser igual a zero, ou o tal do y ser igual a zero. Então, nesse caso aqui, y e x, não preciso dizer que aqui é o zero, a reta é essa daqui. É uma reta que se sobrepõe ao eixo x. Então, independente de você estar tratando do primeiro caso com c positivo, é uma reta paralela ao eixo x. No segundo caso, com c negativo, uma reta paralela ao eixo x. No terceiro caso, uma reta sobreposta ao eixo x, porque estamos tratando de c igual a zero. Em todos os casos, essa função da forma f de x igual a c está satisfeita. Então, essa é uma função simples, é bem razoável que seja cobrada em alguns momentos, sobretudo com aplicações à física. Se você for pensar em movimento uniforme, por exemplo, os gráficos de velocidade no movimento uniforme são retas paralelas ao eixo x ou paralelas ao eixo t, dependendo de gráfico de quem por quem você tem. Mas, geralmente, gráficos v por t, v na vertical, t na horizontal. Se você estiver falando do movimento uniforme, movimento retilíneo uniforme, a velocidade não varia. E se a velocidade não varia de acordo com o tempo, estamos numa situação semelhante a essa. Eu tenho uma função, uma função no caso da velocidade ou do movimento uniforme, eu tenho uma função dependente do tempo, mas que não existe variação para uma das parcelas. E, nesse caso, não existe variação para a velocidade. Gráfico de velocidade em movimento retilíneo uniforme. Sempre vai ser um desses aqui. Claro, não vem ao caso citar a possibilidade de onde é movimento progressivo, onde é movimento retrógrado, mas dá uma estudadinha, dá uma olhadinha e reveja esses conceitos aplicados à física. Você vai ver que muitos desses caras aqui, você ainda vai vendo conforme o tempo vai passando no ensino médio. Talvez você veja no primeiro, no segundo, no terceiro ano, e sempre você vai ter uma situação de equilíbrio. Função constante sempre vai representar um equilíbrio. Bom, agora que você já viu função constante, o segundo ramo das funções especiais que nós temos é a função polinomial de primeiro grau. Talvez você já tenha ouvido falar de função afim. É, é a mesma coisa. Função polinomial de primeiro grau também pode ser chamada de função afim. Cuidado para não chamar de função linear. Daqui a pouquinho, você vai ver o que é função linear. Função polinomial de primeiro grau, ou função afim, é todo o tipo de função representado da forma f de x igual a ax mais b. Aí você fala, ah, o a pode ser qualquer coisa e o b pode ser qualquer coisa? Não. O seu a não pode ser zero. Porque o que aconteceria se o a fosse zero? Bom, se o a fosse zero, esse termo todo ia sumir daqui. Ia sobrar f de x igual a b. O b, moral da história, como b não depende de x, essa função aqui seria constante. Então é extremamente importante que, para que seja de primeiro grau, quem determina se é primeiro grau ou não, é o expoente que eu omito aqui por ser um, expoente um, grau um. Essa é a função de primeiro grau que exige uma restrição com relação ao sinal de a. O a tem que ser diferente de zero. Então, essa daqui é a representação clássica de uma função de primeiro grau. E como é que eu analiso uma função de primeiro grau? Você lá na constante me mostrou quais são as características de uma função constante. E aqui, como é que eu enxergo uma função de primeiro grau? Tudo vai depender de quem é a e quem é b. Dependendo do sinal do a e dependendo do sinal do b, o seu gráfico vai ter uma característica. Dependendo do sinal do a, claro, ele vai ser positivo. E dependendo do sinal do b, que pode ser positivo ou pode ser negativo. Mas ainda não excluímos a possibilidade do b ser zero. Só que quando o b for zero, eu dou outro nome para isso daqui. Então, vem comigo, vamos ver quais são as possibilidades aqui. Esse a, da aula passada, você já deve ter visto condição para crescente, para ser crescente ou para ser decrescente. Esse a aqui é o cara que vai dizer, vai definir se a função é crescente ou decrescente. Quando o a é zero, você já viu que a função era constante. Coloquei o a zero, função constante, o eixo, a reta é paralela ao eixo x. Agora, se o a for positivo ou se o a for negativo, eu tenho caras diferentes. Obviamente, não vai ser uma reta horizontal. Aqui, eu digo que se o a for positivo ou se o a for negativo, o comportamento da reta muda, o comportamento do gráfico muda. Se o a for positivo, eu garanto a função crescente. Então, quando o a é positivo, a minha função vai ser crescente. Caso eu tivesse o a negativo, a minha função, o meu gráfico, será decrescente. Então, entre crescente e decrescente, quem determina é o a. A e o b faz o quê? O b determina o ponto de intercepto com o eixo y. Por que ele determina o ponto de intercepto com o eixo y? Simples. Ele representa o carinha para onde esse daqui desaparece. então, onde é que esse cara aqui desaparece? Ah, desaparece quando um desses dois aqui for zero. Só que o a não pode ser zero por conta da restrição. Então, se um dos dois deve ser zero e o a não pode ser zero, é porque o x é zero. Então, eu só tenho o b quando o x for zero. E o x é zero lá no gráfico, naquele intercepto do eixo x com o eixo y. É aqui que o x vale zero. Então, a correspondente ao x sempre quando o x é zero é o tal do b. O b pode estar aqui, pode estar aqui ou pode estar aqui. Pode ser o próprio zero. O ideal é que você entenda que para x igual a zero sempre vai sobrar o tal do b. Vamos explorar isso daqui aqui do cantinho. Vem comigo. Caso você tenha um a positivo e vamos supor também que o seu b seja positivo. Então, o caso de a positivo e b positivo. Quando o seu a é positivo, isso indica que a reta será crescente. Então, a positivo indica a reta crescente. Tá, mas a sua reta crescente começa daqui começa daqui e começa daqui por onde ela começa. Quem determina é o b. Lembre-se que a sua expressão é da forma f de x igual a ax mais b. Se o x for zero, automaticamente a sua resposta é o b. E nesse eixo o x vale zero. Aqui eu estou admitindo que o b seja positivo. Então, suponha que o b esteja mais ou menos aqui. como o a é positivo, eu garanto uma reta crescente. Então, uma reta crescente. Tá lá. Esse daqui é o gráfico de uma função com a positivo e b positivo. Alguns professores, alguns vestibulares fazem umas pegadinhas com relação a isso. Eles dizem algo assim, dada uma função linear ou uma função de primeiro grau linear não, perdão. Uma função de primeiro grau ou uma função afim em que a é positivo e b é positivo. Então, a raiz dessa função é necessariamente bom. Se você entender como se constrói o gráfico, você nunca vai ser pego nesse detalhezinho. Afinal de contas, se o seu a é positivo, representa uma reta crescente. Se o seu b é positivo, representa que o seu gráfico já está acima do eixo quando ele passa pelo zero, pelo x igual a zero. A raiz é esse cara que aparece aqui. Esse carinha é chamado de raiz da função polinomial. Você fala, como você sabe isso? Simples. A raiz da aula passada era o valor onde a função tinha como resposta zero. E se eu queria um valor para o qual a função tem como resposta zero, essa resposta zero está aqui. Zero para y é esse cara aqui. Esse cara aqui é a raiz da minha função. E como a raiz está à esquerda do eixo y, essa raiz aqui é negativa. Esse é o primeiro caso para a positivo e para b positivo. caso você tenha o a positivo mas o b negativo, o teu gráfico tem uma característica semelhante à do anterior, à exceção do intercepto com o eixo y. Aqui a reta é crescente mas o intercepto é negativo. Lembrando, eu estou colocando o b aqui porque eu já disse aqui em cima que ele era negativo. Então, eu coloquei o b aqui. o a só serve para determinar que a função é crescente. Não vai marcar o b aqui e o a aqui que você erra a questão. Então, seja cauteloso aqui. A ideia aqui é que esse ponto aqui é a raiz. Aí você fala, tá, mas você não me disse quem é a raiz. Eu disse na aula passada mas eu vou lembrar com você quem é essa raiz. Não é uma fórmula. Nunca decore isso daqui e ache que isso daqui vai ser uma fórmula. É só para mostrar para você que você é capaz de fazer isso daqui. Se você quer a raiz a minha função é da forma f de x igual a x mais b. A raiz é o valor para o qual f de x é zero. Mas espera aí, eu sei que f de x é ax mais b. Então, f de x que é ax mais b é zero. passa esse b para lá, ax é igual a menos b. Ah, mas você falou que o b era negativo? Não, não, não. Eu estou passando ele para o lado de lá com a operação contrária. Se eu tinha mais b aqui, eu precisava tirar esse b daqui, fiz menos b aqui e menos b aqui. Na pior das hipóteses, esse menos aqui indica uma troca de sinal. Então, cuidado aqui. Eu não estou usando menos para dizer que o b é negativo. E o a que está multiplicando vai ser passado dividindo, fico com menos b sobre a. Então, esse daqui é o valor para o qual a função se anula, é o menos b sobre a. Então, esse ponto aqui e esse ponto aqui que são representados como raiz da primeira função e raiz da segunda função necessariamente não são a. só tem uma chance de ser a. Seria se a divisão desses dois caras aqui desce a. E para a divisão desses dois caras dar a, só se esse menos b fosse igual a a². Então, se o menos b fosse igual a a², aí eu conseguiria isso. Aí você fala, mas nunca, porque um número negativo nunca vai ser alguém ao quadrado. cuidado, você está caindo num erro de novo. Esse número b, eu não disse se ele é positivo ou negativo. O b pode ser negativo. E se o b for negativo, esse menos aqui fará com que ele fique positivo. Então, tem situações em que aqui vai aparecer o próprio a? Tem. Tem situações em que aqui aparece o próprio a. Mas é importante saber que então o meu b será menos a². Aí, se eu colocar o menos a² ali, dá tudo certo. Dá um exemplo para mim, então. Simples. Pega lá, por exemplo, f de x igual a, pensa num número qualquer. Ah, você pensou no 7? Pois é. Então, vamos lá. 7x. Quem teria que ser o b, então, aqui para acrescentar e obter essa raiz aqui do jeito que eu quero? a, tem que ser menos o a². O a é o cara que acompanha o x, então, 7², 49. Não se esqueça que tem o menos aqui. Então, vou fazer uma correçãozinha aqui, pronto, vai ficar feinho, mas, está aqui. Dessa forma, eu tenho no eixo x, o intercepto com o eixo x, o próprio valor a. Mas, não é porque a, e aqui é b, e aqui é a. Não é por isso. É porque eu construí um a, um b especial dependente do a para que a resposta estivesse aqui. É possível? É possível. Sempre acontece? Não. O cara que aparece aqui é a raiz. E a raiz tem essa cara aqui. Então, vou decorar isso daqui. Ah, não é necessário. Porque, imagina que você tivesse que encontrar a raiz dessa função aqui. O que você faria? 7x menos 49 igual a zero. Isso você sabe fazer sozinho. Não decore uma fórmula como essa. Não é fórmula. É só para mostrar que não é o próprio A. Vem para cá um pouquinho. Tenho o A positivo, tenho o B positivo. Tenho o A positivo e o B negativo. E agora? Agora, há situações em que o A é negativo. se o A for negativo e o B for positivo. Bom, tenho lá os eixos. Se o A é negativo, a minha reta é decrescente. Mas o B é positivo. O que indica que eu começo lá de cima por um valor B positivo qualquer e venho decrescente. Pronto. Está aqui. Esse valor aqui é o A? Não. Esse valor aqui é a raiz. Eixo Y e eixo X só para deixar mais bonitinho. Além disso, eu tenho o caso de A negativo e B negativo. Da mesma forma que os anteriores, agora poupando um pouco de tempo, você vai ter uma situação como essa. Aqui está o B. O A só serve para dizer que a reta é decrescente e boa. Aqui é a raiz. aí você fala tá, mas o A não contribui em nada com o gráfico. O A contribui em muita coisa com o gráfico. Quanto mais acentuada a curva, maior o tamanho do A. Perceba que eu falei o tamanho do A. Eu não falei maior o número que representa o A. Porque se eu for falar de maior o número que representa o A, o menos mil, por exemplo, e o cinco, o menos mil é menor do que o cinco. Eu não estou interessado no número com sinal. Eu estou interessado no porte do número. Quanto maior o porte do número, eu comparo os dois em módulo, é menos mil e cinco. Quanto maior o número em módulo sem o sinal, eu comparo o tamanho do menos mil e o tamanho do cinco. Tamanho do menos mil, nossa, grande. Tamanho do cinco, pequenininho. quanto maior o tamanho do número, mais vertical a reta. Independente se ela é mais vertical crescente ou mais vertical decrescente. Quanto menor o tamanho do A, mais horizontal a reta. Aí você fala, dá para ter uma noção mais ou menos disso daí? Afinal de contas, quando o A é zero, a reta é horizontal. Se o A igual a zero faz a reta ser horizontal, eu vou aumentando aos poucos próximo do zero e quanto mais eu aumento o A, mais vertical a reta. Independente se eu aumento o A, A igual a zero, se eu aumento o A para o lado positivo ou se eu aumento o A para o lado negativo. Eu estou aumentando o porte, não o número. Então, se eu aumento para o lado positivo, a minha reta é crescente. Se eu aumento para o lado negativo, a minha reta é decrescente. Quanto mais eu aumento, mais vertical a minha reta fica. Quanto menor o número ou quanto mais próximo de zero, mais horizontal a reta. Então, quanto mais longe do zero, mais vertical. Quanto mais perto do zero, mais horizontal a minha reta. Essa é a característica principal do A. Então, se você tiver que julgar uma reta ou julgar um comportamento de um gráfico. Muitos vestibulares estão cobrando isso. O Enem está cobrando isso. Se você tiver que julgar o comportamento de uma reta e comparar a outra, uma reta é 6x mais alguma coisa, a outra reta é 20x mais alguma coisa. Se você tiver que identificar as duas, tenha certeza que a reta 20x mais alguma coisa é a mais vertical comparada à reta 6x mais alguma coisa. quanto maior o número que acompanha o x mais vertical a reta. Mas isso é uma coisa que você vai vendo com a prática dos exercícios. Dá um tempinho que eu vou apagando ali e já venho de novo.